Então pessoal, vou mostrar pra vocês o primeiro contato com o aplicativo, né? Então vamos fazer a série desse aplicativo, vamos ser curtos os vídeos, né? Mostrar passo a passo o que você pode fazer, app Vivo Smart Wi-Fi, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Vou mostrar pra vocês que eu não tô conectado na rede, né? Vamos lá, configurações, Wi-Fi, pode ver que eu tô conectado no Silva, né? Vamos lá, vou mostrar pra vocês que a rede tá aqui embaixo, cadê? Aqui ó, 360 e 360 5G, ok? Vamos lá, vamos usar o QR Code, ok? Vamos lá, pegar a câmera, aqui tá o aparelho da Vivo, né? Ok? Tá vendo que tem a opção do QR Code? Você não precisa nem digitar a senha, né? No caso, vamos lá no meu aplicativo aqui da câmera, código de barra, QR Code. Vamos entrar aqui na opção do 5G direto, hein? Vai escanear aqui. Olha, já acessou, né? Aqui tá o nome da rede e a senha. Vamos conectar. Solicitação de rede. Aguardar um pouquinho. Ok, agora vamos entrar lá na opção de configurações, Wi-Fi. Tá vendo? Ele já conectou, né? É muito simples, fácil, hein? Essa opção aqui de QR Code já adianta bastante. De vez que você ficar digitando, só colocar pra ler e ele acessa, hein? Beleza? Essa é a primeira parte. Muito simples, fácil e rápido, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilhe, sepa no canal, hein? É nóis, Alain. Fui!